Profissionais de saúde agora têm novo apoio no combate à pandemia do coronavírus. Um projeto oferece moradia para quem está trabalhando e precisa se manter em isolamento social. Mas para tudo isso dar certo, é necessário uma estrutura complexa e cara. Veja como ajudar. Sair de casa para trabalhar já era um risco para Matheus. Para ir para o hospital eu demorava mais ou menos uns 40 minutos e uma hora. Agora para voltar eu saia mais ou menos do hospital. Depois que eu tomava banho, eu saia do hospital mais ou menos umas 7h30 e chegava em casa mais ou menos umas 15h para as 10h, umas 10h15 no máximo. Na volta havia medo. A minha mãe é grupo de risco, meu pai é grupo de risco, minha avó é grupo de risco. Letícia divide a angústia. Um dos sintomas da ansiedade é a falta de ar, um outro sintoma também é a garganta seca, né? E são sintomas parecidos também com alguns casos de covid, né? Então você chegava em casa e aí você tinha esses sintomas e você falava, será que eu me contaminei? Será que é a ansiedade? E isso causava uma turbulência, né? Para diminuir a distância e a tensão, os dois foram beneficiados pelo projeto Isolar, que oferece moradias temporárias para profissionais de saúde perto dos hospitais onde trabalham. Eles recebem kits de higiene e transporte particular para evitar o contato com outros passageiros em trens, ônibus e metrô. Hoje, esse projeto tem 10 profissionais da saúde já hospedados, a gente tem mais dois profissionais para entrarem até o começo da semana que vem, porém, a gente tem mais de 250 na lista de espera para serem contemplados. Ai, que lindo! Muito confortável, hein? Para ajudar a abrigar mais profissionais, basta acessar o site projetoisolar.com.br. Já vivem nas moradias temporárias, enfermeiros, médicos, socorristas, fisioterapeutas que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Ficar isolado não é fácil, mas para eles pode significar mais vidas salvas. Esse projeto faz com que nós, profissionais da saúde, fiquemos mais sossegados pelo fato de que a gente não vai correr o risco de estar contaminando a nossa família. Eu vou ter uma gratidão eterna por isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.